Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo que nos permite no amanhecer desta quarta-feira levantarmos com saúde, estarmos aqui dispostos para enfrentar este grande desafio pela frente. Todo dia nós temos um desafio, somos convocados a um desafio e eu espero que ao terminar deste dia possamos ter vencido cada obstáculo do caminho, superado cada obstáculo do caminho. Se você colocar Deus na frente, se você pedir pela proteção divina, nenhum dardo inflamado, nenhuma armadilha do diabo prevalecerá contra você, creia nisto. Amém? Vamos para a leitura da Bíblia hoje em São Mateus capítulo 18 versículos 2 ao versículo 6. A Bíblia diz... E Jesus, chamando um menino, opôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Agora, esta é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dizendo isto, o quanto você não pode tocar nesses pequeninos. O irmão Bruna falou um pouco sobre este assunto também em uma mensagem intitulada O que é o Espírito Santo? Foi pregado dia 16 de dezembro. De 1959. Nesta mensagem, ele diz assim, eu trabalhava aqui, ele vinha contando uma história, mostrando uma experiência que ele viveu ali e explicando para a gente, através desta experiência, um pouco sobre esta escritura. Mensagem, se você está acompanhando aqui pela primeira vez este vídeo ou o áudio, saiba que estas mensagens que citamos aqui são cultos pregados pelo irmão Bruna ali nos Estados Unidos e eles foram transcritos, tirados do áudio, passados para livros e são distribuídos aos quatro cantos do país. Você pode solicitar ele através das gráficas que sempre mencionamos aqui, tabernaculodafé.org, você pode acessar aí .org.br, você pode acessar e fazer o pedido destas mensagens, também no site dos irmãos dos crentes da bíblia.org, amensagem.org também, você pode encontrar isso através da editora mensagem e também brana.org, você vai achar aí também várias mensagens dessa mensagem à disposição em PDF gratuitamente para que você possa acessar e ler aí na tua casa mais completo, né, ou a versão completa desta mensagem. Mas ele contou isso, isso aqui é muito bom para nós, ele diz, eu trabalhava aqui na ferrovia com o Harry Waterbury e desciamos ali para o carregamento de carga no vagão. meu irmão Doc ali atrás carregava os vagões, quando um vagão estava sendo carregado, eles iam de uma ponta a outra naquele vagão. Um inspetor, se ele encontrasse alguma coisa solta dentro daquele vagão, que pudesse cair ou quebrar ou ser destruída, ele não selava aquele carro, aquele vagão, né, até que estivesse completamente arrumado, até que estivesse tão bem acondicionado e tão em ordem, que o chacoalhar durante o percurso não danificaria o produto que estava ali dentro. Tinha que estar tudo em ordem. Agora, observe uma coisa, tinha que estar em ordem por quê? Porque a jornada causaria naquela carga um grande abalo. Esta jornada que temos ao céu, não espere que ela seja, ou que seja durante todo o percurso, sem nenhum tipo de abalo, de balanço, né? Não, não, não. Nós temos que estar prontos para esses movimentos. Prontos para essas agitações como a que estamos vivendo agora no país e no mundo. É uma grande agitação, está sacudindo famílias, jogando um contra o outro, jogando a população contra a prefeitura, os estados e governos e tudo isso. Você, como um verdadeiro cristão, no meio disso tudo, precisa estar bem acondicionado com a palavra de Deus para passar por tudo isso sem que haja um abalo em sua vida. Mas, prosseguamos aqui, ele diz, este é que é o problema. Não estamos bem selados. Há coisas demasiadamente soltas. Há coisas que não estão bem ajustadas. E quando a vida bagunça um pouco, né? A nossa jornada aqui, os problemas aí fora bagunçam um pouco a tua vida. Você se desmorona, talvez você pense até mesmo em parar, em abandonar a casa de Deus, em deixar de servir ao Senhor Jesus como seu salvador e viver uma vida aí fora mundana. Mas ajuste as coisas. Você verá que Deus sempre esteve interessado em te salvar. O trabalho do diabo é pôr medo em nós. É nos amedrontar, é colocar e encher nossa cabeça de pensamentos negativos. Mas Deus quer você sorrindo. Deus quer você no trabalho. Deus quer você vivendo da palavra dEle. Sabia disso? Nós todos fomos convocados a alguma coisa. Convocados a servir ao Senhor. Cada um na sua função. Cada um obedecendo a sua direção. Mas estamos todos neste vagão. Precisamos ajustar o que tem que ser ajustado. Para que a viagem se torne segura para nós. Traga o Espírito Santo em sua vida. Deixe Ele te inspecionar. Deixe Ele guiar você para aquilo que você tem que acertar e ajustar. Porque Ele é um bom inspetor. Ele quer te ajudar. Ele não está aqui para te condenar. Deus não está aqui para ser, sabe, carrasco, ser cruel com você. Quando a Bíblia, quando você na tua casa, ao abrir a sua Bíblia, lê as suas escrituras. E aquela escritura aperta você um pouquinho. Tome isto como a misericórdia de Deus. Como Deus te ajudando a você arrumar a tua embarcação. Arrumar o teu vagão. Ficar com as coisas justas. Sabe, não tome como Deus sendo mal com você. Não tome como Deus te ajudando. Preciso pôr isto em ordem. Olha, eu crio assim. Agora estou vendo na Bíblia que é assim. Vou ajustar isto. Vou colocar estas coisas em ordem. Olha, vi aqui que não existe nenhuma vez um batismo feito em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estou vendo aqui na Bíblia que as pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vou ajustar isto. Quando os problemas vierem e eu for chacoalhado aqui, eu estarei certo. Olha, vi a ceia. A ceia não é como eu estava fazendo. Mas a Bíblia aqui aponta para mim que ela é com pão asma. Ela é com vinho puro. Ela está aqui sendo administrada aqui, ó. Em passagens da Bíblia. E eu tenho que viver isto. E quando você ajusta isto, meu irmão, então Deus pode vir selando você. Mas enquanto estas coisas ainda estão soltas, enquanto estamos ainda vivendo, sabe, com doutrinas humanas e pensamentos humanos, nós nunca estamos 100% prontos para Deus. Mas vamos lá. Quando o inspetor passar para inspecionar a sua vida, para ver se algumas coisas em você não estão um pouco frouxas, um pouco de frouxidão na sua vida de oração, se estiver assim, ajusta. Um pouco de frouxidão no seu temperamento. Vamos ajustando. Um pouco de frouxidão naquela língua que fala com os outros. Então, ele jamais selará o vagão se ver estas coisas. Agora, se você está sendo ajudado e está vendo que isto está errado na tua vida, acerte. Conserta isto. Se há alguns hábitos sujos, algumas coisas más, alguma mente vulgar, ele não pode selar o carro. Mas quando ele encontra tudo em seu devido lugar. Olha que coisa boa será quando Deus vir ao meu encontro, ao teu encontro, vir nos visitar no decorrer deste dia e encontrar você correto. Encontrar você desejando mudança. Encontrar você buscando ajustar a tua embarcação. Ajustar o teu vagão. Não é gostoso isso? Quando ele encontrar tudo em seu devido lugar, o inspetor, então ele o sela. Ninguém se atreve a romper aquele selo até que aquele carro chegue ao destino para o qual foi designado. Agora, isto fala da nossa vida espiritual. Aí está. Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Porque vos digo que melhor que fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar, do que tentar ofender, né? E ele fez uma colocação, ou chacoalhar um pouco, o menos importante desses pequeninos que têm sido selados. Vê o que isto significa. Vê a importância disto. Então ele diz, isto é que é o Espírito Santo. Está ali. Está selado. Não tente mexer naquilo. Não tente atacar aqueles que estão vivendo a palavra corretamente. Não seja um desses, não seja insano a esse ponto de tocar no ungido do Senhor. Não, não. Nosso dever aqui não é falar mal de ninguém, mas é em oração ajudarmos uns aos outros, estendermos as mãos uns aos outros e irmos em frente. Aqueles que querem viver a verdade da Bíblia estão indo em frente. Vamos entrar nesta embarcação? Vamos juntos? Vamos mover do lugar de conforto em que estamos? Nós queremos que Deus desça, sabe? Dos céus, dentro da nossa casa, com trombetas, com tudo, e faça uma grande mudança como se fosse um passo de mágica. Quando, na verdade, você precisa dar o primeiro passo. É a tua decisão, é o teu desejo, é você clamar e dizer, Deus, eu estou aqui abrindo o meu coração e eu quero força, quero estar ali, quero congregar, quero juntar força com aqueles irmãos e quero ir em frente. A luta está grande, o problema é absurdamente grande diante de mim, mas eu quero ajustar as minhas coisas. Irmão, às vezes para ajustar, você terá que fazer grande mudança neste vagão seu. Às vezes para caber um móvel novo na sala da tua casa, você tem que remexer a sala inteira para caber aquilo ali, para ficar bem ajustado no ambiente da tua sala. Pense nisso na tua vida espiritual. Você quer colocar Deus aí? Então vamos tirando aquilo que está fora de lugar, vamos tirando aquilo que desdoa do Espírito Santo, para que ele possa estar bem ajustado aí na tua vida. Se você não abrir espaço para Deus, Deus não tem como trabalhar com você. Amém? Vamos lá, para terminar aqui. Ele diz, olha, isto é que é o Espírito Santo. É sua segurança, é sua proteção, é sua testemunha, é seu selo e é seu sinal. Não é bom ouvir isto? Tudo isto o Espírito Santo é para você. Agora, quer você isto? Deseja você isto? E ele diz assim, ele é sua testemunha, é seu selo, é seu sinal, e que estou destinado ao céu. É um sinal mostrando para mim que agora estou indo, estou sendo destinado ao céu. Não importa o que o diabo diga, estou indo em direção ao céu. Por quê? Porque ele me selou. O Espírito Santo está selando, procurando, sabe, lares, procurando famílias, procurando homens, mulheres, que estejam dispostos a abrir mão de tudo. Sabe, a ser corajoso e dizer, olha, até aqui errei, mas vou erguer minha cabeça. Vou me levantar, vou buscar por Deus, vou mudar a história da minha vida. Há uma promessa, há um sangue derramado por Calvário. Não ficarei aqui parado, deixando o diabo bagunçar minha vida, minha família, minha história. Tomarei a minha posição, assumirei o meu lugar, abrirei meu coração para Deus. E se você fizer isto, ele sela você como Espírito Santo. Ajuste as coisas, ele o deu a mim e ele me selou no seu reino e estou destinado à glória. Você crer isto? Que está destinado à glória. Deixe que os ventos sofrem. Problemas em casa, com filhos, marido, casal, sabe? Problemas no emprego, problemas no estudo, na escola. Deixa que esses ventos sofrem. Deixe que Satã faça o que queira. Deus me selou até o dia da redenção. Deus me chamou e eu estarei na minha posição de dever. Talvez as coisas não estejam dando certo para você e que você não está na sua posição de dever. Deus poderá te ajudar quando você chegar na sua posição de dever. Assuma, dê o primeiro passo. Como vou fazer isso, pastor? Estou tão fraco. Dê o primeiro passo. Mova-te em direção à cruz que Cristo te ajudará a chegar à terra. Vamos orar? Nosso amado e bondoso Senhor, temos pela frente um grande dia, Senhor. E que este dia seja um dia de grandes mudanças, Senhor. Um dia de decisões poderosas. Um dia, ó Deus, em que as muralhas sejam quebradas. E que as barreiras sejam destruídas. E que o caminho para a tua casa seja novamente aberto, Senhor. Para aqueles que estão fracos. Para aqueles que estão desviados do caminho. Para aqueles que se encontram agora, Deus. Talvez desanimados da fé, Senhor. Que um novo caminho se abra diante deles. E guia eles, Senhor, de volta à tua presença. Este é o nosso desejo. Desejo que a saúde, Senhor, que o vigor do Senhor esteja em operação em cada coração cristão. Os nossos irmãos, que infelizmente, Senhor, estão atravessando horas difíceis. E enfermidades difíceis. Pai, que o Senhor os visite nos leitos de hospitais. Nas UTIs. E tire-os, ó Deus, desta condição, Senhor. Temos visto o Senhor operar isto em muitos irmãos. Que ficaram até mesmo meses internados. Ali por causa deste vírus. E o Senhor os livrou de todo o mal. Pai, que assim seja também na vida destes novos irmãos que estão enfrentando isto. É o nosso desejo. É a nossa oração. Que as famílias que neste momento recebem, ó Deus, esta bênção em suas casas. Que suas famílias sejam protegidas. Que nenhum mal venha, ó Deus, cair sobre seus lares. E que esta enfermidade, Senhor, desapareça da vida deles. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.